Cê sabe que eu não jogo sujo Eu também não brinco, eu juro Eu me afastei de todo mundo E com essas putas eu não me iludo Cê sabe que eu não jogo sujo Eu também não brinco, eu juro Eu me afastei de todo mundo E com essas putas eu não me iludo Nós é vida, louca, mano Tá ligado que eu não tô nem vendo Tô jogando nas putas e empurrando Tudo dentro, ela perdi até patatapando Sabe que nós é os piada, minha tropa Ninguém fugou A cara de que não pare, deixa ela recita Tive de uma peça e depois não desceu Uma vela, então tudo não muito louca Te amei demais, não dá nó De uma vez seco, não se troca a tropa dos cana Hoje eu tenho um monte de sombra da Vila Mera Pergunta que sou rico e louco da zona Daqui eu chego, todo mundo me respeita Um dia não foi sofrido Hoje eu sou o carro cheiro Semana inteira eu tô fudendo de montão Fumando muito passeado Porque a nossa tropa é invisível Hoje eu fico em milionária Que nós sofreu pra caralho Acreditei no meu talento E fiz o meu corrida Mas se emociona quando eu passo de navuna Sabem que eu sou envolvido em final de semana É sério que tá doado Que os polícia fica brabo Não tem flagrante no carro Me libera pra ir pro chat Tanto no passado eu senti um dia de experiência Nós dá fala porque tem Nós não colocamos como Hoje o ensaio é dobrado Passou minha diferença Tava desacreditado Vai vir eu passar de merda Cai foda se sobe, né? Vem o favela de cima da XA Bregu tatuado Calçando Nike no pé Vários deitou atrasar meu lado Mas eu tô de pé Foi quem não corre Mostrei pros falado Que quem não sonha não alcança O universo de anda, caça Bebê, cê estou Te satisfazendo o mundo Que ninguém nunca tinha Cê sabe que eu não jogo sujo Eu também não brinco, eu juro Eu me afastei de todo mundo E com essas putas eu não me iludo Cê sabe que eu não jogo sujo Eu também não brinco, eu juro Eu me afastei de todo mundo E com essas putas eu não me iludo Mas é vida louca, mano Tá ligado que eu não tô nem vendo Tô jogando nas putas e empurrando Tudo dentro ela perde até patata Pana, cê sabe que nós vamos piar Na minha tropa ninguém for A cara de que não pare Deixar ela recita Deve de uma peça e depois nada De seu lado Ela tão tão muito louca De amêdia, mas não dá nada Pode mudar de segura Você não joga sujo Eu também não brinco, eu juro Eu me afastei de todo mundo E com essas putas eu não me iludo Cê sabe que eu não jogo sujo Eu também não brinco, eu juro Eu me afastei de todo mundo E com essas putas eu não me iludo